Enquanto você rolava pelo feed do Instagram, já parou e pensou o que eles passam na cara dela? Photoshop. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. E aqui no YouTube eu gosto de expor a verdade. Já falei dos antes e depois de famosos. Muitos vídeos, inclusive tem que voltar, né? Vou voltar. Hoje eu estou nessa pegada, mas de um jeito diferente. É um vídeo que eu quero fazer há muito, muito, mas muito tempo. Famosos no Instagram versus vida real. Porque, meus amores, o que um jogo de luzes, o que um jogo de lentes, o que um jogo de dinheiro e um jogo de dedos pode operar um Photoshop? Que faz a gente até duvidar da realidade. Estamos errados? Não. É o que a gente vai ver hoje. Eu vou começar por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Pois bem, eu já comecei, né? Eu já falei daquele vídeo sobre a Laricinha da Kendall Jenner. Que não é só sobre a Laricinha, não. Ou você que me joga lá no TikTok com um potencial cognitivo muito curto, que não sabe interpretar um vídeo. Vou deixar aqui pra você ver. Lá eu falei, assim, da imagem nefasta que o Instagram faz a gente criar na nossa cabeça. E aí, quando a gente olha no espelho, tipo aquela galinha do meme, a gente para e pensa. Eu sou um lixo. Mas, na verdade, não. Você é real. Você não é irreal. Surreal. O que é o real? Uma moeda que tá cada vez mais desvalorizada. Eu vou começar com ela. Nossa pobre menina, rica, cristal, bençudo, Kylie Jenner. A mulher mais seguida do Instagram. E você pensa assim, e o que ela serve pra gente no Instagram? Beisos. Ela serve Stormy Baby. Ela serve revelação do nome. Wolf Webster. Aô! Lá de coração, viu, Kylie? Eu esperava a Angel. O meu coração tá aqui latindo com o Wolf, Kylie. Wolf! Cristal, bençudo, você é melhor que isso. Você é melhor que isso também. Aceitar a sua realidade. Tem essa campanha aqui da Kylie. E depois tem o making of da campanha. A diferença entre o que sai no Instagram e o que é vida real. Mulher, você não tava vendendo maquiagem? Por que você trocou de cara? Ó, importante. Esse vídeo aqui não é pra você ficar jogando hate em ninguém, não. É pra você colocar na sua cabeça, entender que o que tá lá no Instagram não é real. A gente tem aqui enaltecer o que a gente é de verdade na vida real. Pra parar com essa distorção da realidade que acontece no Instagram. Então você vai falar assim, nossa, mas a Kylie não tem esses ângulos. Que bom. Mostra que ela é real. Mostra que o mundo vai ficar mais saudável. A gente vai parar de ter neura e colocar muita neura nas mulheres. Vamos, mulheres! Girl power! Vamos reconhecer que isso aqui não é real. Uma das coisas que mais me apaixona é olhar pro meu namorado e ver ele em movimento. Lógico que ele é muito bonito, né? Ai, daqui a pouco verei-o. Mas, você olha e pensa assim... Tá, mas e na vida real? Quando eu vi ele na... Ai, tô muito apaixonada. É... Ah, não, gente. Kylie, você é linda. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Bizarro, porque parecem duas pessoas diferentes. Tudo bem que o ângulo da câmera tá forçando, porque na foto a câmera vem daqui. E na gravação a câmera tá vindo daqui. E isso é normal, gente. Por exemplo, se eu ver uma pessoa baixinha e se eu ver uma pessoa mais alta do que eu, elas vão ter uma imagem completamente diferente de mim, porque elas estão vendo de outro ângulo. Agora, essa foto aqui, ó, que a Kylie tá de frente. Além de um jogo de câmera, claro que tem um Photoshop brabo aí, né? Que a testa da gata tá alisérrima. Não tem um brilho fora do lugar. Tudo na mesma cor. E aí a gente vê que na vida real não é assim. Os beiços de milhões. E outra. A Kylie no Instagram nem parece que tem dente, né? Ela só tira foto assim, ó. Que bom que na realidade ela mostra o dente. Ai, essa outra foto aqui, a Kylie tá parecendo uma menina de 12 anos de idade. E na vida real, e se ela tá gravando com... Ascensão. Inclusive tem vídeo aqui no canal. Vou deixar pra você assistir. Gente, é realmente outra pessoa. E aí durante o vídeo, na hora que ela vai tirar a foto... Você fica... Kylie? É você? Kylie, is that you? Is that you, Kylie? Kylie, são muitos exemplos aqui. O que eu trago dessas comparações é... Pra você ver o mesmo ângulo praticamente na realidade e na foto. E outra, gente. A foto é um negócio que você fica parado. E depois você altera a realidade. A não ser que você seja Wanda, você não altera. Detalhe. A Kylie é uma menina que na fila de vacina do ácido hialurônico, a gata é cliente fixa. E o ácido hialurônico, ele começa a inchar a sua cara. Sabe por quê? Eu vi isso numa explicação de um dermatologista. Você vai inchando. Tipo assim, você coloca, por exemplo, no lábio. Aí você vai inchando o seu lábio. Essa pele aqui, ó. Ela tá acostumada a ser de um tamanho específico. Quanto mais você preenche, mais inchado fica. Mais difícil é ela voltar pro tamanho que ela era antes. A pele é elástica sim. Mas até um certo modo. Por isso que você vê, quando a pessoa injeta o ácido hialurônico, ela vai inflando a pele. E aí, pra manter a pele firme ali, você tem que injetar mais ácido. É por isso que a Kylie, nova desse jeito, tá com a cara inchada. A barriga seca. Toda seca. A bunda desse tamanho. Mas você entendeu? Não é porque ela tá gorda, não. É porque ela aplicou ácido demais e tem que manter a aplicação cada vez mais. Pra manter do jeito que tá ali. Só que vai inchando. A fim do perigo. A Kylie, até chegar nos beiços atuais. Inclusive, eu tenho que fazer esse vídeo, né? A evolução dos beiços de Kylie Jenner. Bicha. As eras do cristal beiçudo. Você não acredita? Não tô falando que todos os serviços de preenchimento são mal feitos, não. Mas tem que ter muito cuidado. Por quê? Você não sabe como esse ácido vai reagir ao longo do tempo. Você não sabe o nível de técnica da pessoa que tá ali fazendo o seu preenchimento. É igual silicone. Há pessoas que colocam silicone e dá certo. Há pessoas que colocam silicone e não dá certo. Tudo depende de quem tá fazendo. Do material, da qualidade do material que tá sendo ali utilizado. É tudo muito perigoso. A gente não pode continuar sucateando procedimentos que vão colocar coisa no nosso corpo. Ei! Você não é de plástico? E aí o povo chega com uma foto lá na clínica, né? Falou assim, ah, eu quero ter os beiços da Kylie. E aí quando você vai ver na vida real, eu não esqueço uma vez que eu vi uma mulher de preenchimento. Há muito tempo ela colocou nos beiços também. Era lá na Polônia. Eu cheguei na academia, gente. Eu achei que era o pato do alô, gente. Não tô falando que todos ficam assim, não. O que eu quero dizer é que tem que tomar cuidado. Pensar realmente se você precisa disso. E o exemplo tá aqui. Olha essa foto que a Kylie tá com a trancinha. E olha o ângulo. Tipo assim, o formato do rosto é igual. Mas você vê que a luz é diferente. O nariz é diferente. O beiço é diferente. É que ela tá com o beiçinho assim, ó. E na realidade o beiço dela tá assim. Essa foto aqui, nossa. Essa foto que ela tá com o cabelo vermelho e tal. Olha a simetria do rosto, os ângulos. E na realidade, ela tá com a bochecha muito inchada. Eu quero falar bastante da Kylie logo no início do vídeo. Porque a influência dela é muito grande. Como isso pode se desdobrar pra pessoas do mundo inteiro, o alcance que ela tem, bicha, perigoso. É perigoso. Nessa outra foto aqui, a gente tem dois ângulos. Um que ela tá toda de frente aqui, a gente vê o formato do rosto, a luz. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Não se deixe levar por uma imagem estática. Quando sua vida é puro movimento. Possivelmente, o tempo que você tá mais paradinho assim é quando você tá dormindo. E olha lá. Aqui você respira. Aqui você não vê uma dilatação de narina? Que a Kylie tá afungando assim, ó. Não vê. Não vê, cara. Não vê. Eu tenho um problema com o Instagram. Eu acho muito esquisito tirar foto minha. Porque eu me vejo sempre assim, em movimento. Entendeu? Essa foto aqui é um exemplo perfeito. Que ela tá aqui, ó. O baby hair, on point. A maquiagem maravilhosa. Mas quando você vê o mesmo ângulo. O mesmo ângulo. No vídeo lá em movimento. Tipo, lógico que isso aqui tudo é print. O que eu quero dizer é que não tem o tratamento, o mesmo tratamento da foto que vai pro Instagram. Entendeu? O Face Tune que a Kylie usa é tudo. Novamente. Não tô querendo falar assim. Nossa, mas a Kylie? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na vida real. Não. Você tem que condenar o que ela tá colocando no Instagram. Tá criando expectativas que não existem na vida real. Ninguém é assim na vida real. Pode até ser. E tá tudo bem. Não tá errado. O negócio é vender uma imagem que não existe no Instagram. Olha aqui que linda a Kylie sorrindo em movimento. Apertando aqui, ó. O narizinho. É isso que eu quero ver no Instagram. Lógico que eu gosto dos closes. Mas eu quero uma imagem 360 da Kylie. Não quero uma imagem zero graus. Que não tem profundidade. Nossa, tô muito inspirado hoje, né, meus amores? Isso aqui, ó. Que é a diferença mais clara do que ela aqui, ó. Fazendo a mesma campanha. Em ângulos diferentes. Um ângulo Instagram. Outro ângulo vida real. Outra pessoa que eu já falei muito nos vídeos de antes e depois. Vou deixar aqui a playlist pra você assistir. JLo, Jennifer Lopez. Olha a foto dela no Instagram. O olho dela deste tamanho. E na realidade o olho dela é deste tamanho. Eu fico pasmo. E aí você olha no Instagram e fala assim. Nossa, a mulher tem mais de 50 anos. Não tem uma marca. Por que que eu tenho marca? Nossa, eu sou um lixo? Não. Você está se comparando com a foto. Não com a pessoa real da foto. Isso não é um cachimbo. É a imagem de um cachimbo. Nossa, são tantas referências aqui nesse vídeo. Que nem eu estou aguentando acompanhar todas. Outro exemplo. Nessa foto que a JLo está assim, ó. De ladinho. Olha. A diferença na vida real. Ela tem vinco. E eu acho muito bonito. O rosto dela está muito mais bonito na realidade do que no Instagram. Essa cara lisa desse jeito. Esse olho desse tamanho. Está igual uma boneca de anime. Ah não, JLo. Você é melhor que isso. Gente. Essa mulher tem 50 anos. Olha. Que coisa mais linda. E aí entra no Instagram e fica com a cara toda lisa. Ah não. É brincar demais. É distorcer demais a realidade. Olha essa foto que ela está de frente com as duas franjinhas assim, ó. Não? Ela está igual a Kylie. Está vendo a influência da Kylie? Gente, é muito diferente. Olha essa que ela está com esse negócio prateado. O tanto que o olho muda. A cor do olho, o nariz, a boca. E não só de rosto que devemos falar, né? Vamos falar de corpo também. Porque não é justo criar a noia na cabeça das pessoas. Por quê? Uma coisa que influencia muito no corpo. A postura. É sério. Sabia? Não sabia? Agora você está sabendo. A pessoa, você acha que ela emagrece tipo 3 quilos assim de boa. Só quando ela faz assim. É um exemplo daquele da JLo de maior. Laranja para o maior verde. E tipo, ó. Você vê que a bunda é a mesma. As coxas são as mesmas. O braço é o mesmo. A diferença é a postura. Repito. Não se martirize. Eu. O meu sonho era ter a barriga assim. Reta. Chapada. Quando eu sentasse, não desse nenhuma dobrinha. Mas aí depois quando eu vi os modelos assim. Tipo, com a barriga reta. Chapada. E aí sentava. E tinha lá as dobrinhas. Eu pensei assim. É. Não é só comigo. E está tudo bem, né? Olha a expectativa louca que eu criei na minha cabeça. Isso acontece com todo mundo. A gente é bombardeado com essas imagens que são distorções da realidade. Por falar em meninos. Olha o menino Bieber tuto pau. Numa ele está com a cara mais lisa que bumbum de neném. E você vê assim. Que o olho é o mesmo. O nariz é o mesmo. A boca é a mesma. É disso que eu estou falando. Olha o tratamento do que vai para o Instagram. E do que é na vida real. A pose aqui é a mesma. Tudo é a mesma coisa. A diferença é que um pegou o airbrush. Nem o vinco aqui da testa aparece. Esse polvo é o que faz publi de coisa de cosmético. Que faz publi de roupa. E aí ele não está vendendo somente o produto, né? Como você vai mostrar o resultado de um produto real? Sendo que a sua imagem não é real. Esse quebra-cabeça. Está muito confuso. Nossa. Esse aqui eu fiz questão de trazer. Alexa Demi. Euphoria. Olha a foto do photoshoot. Tipo assim. Da câmera que estava lá pegando os bastidores. Para a foto que foi vendida. O que eu acho mais bizarro. É essa obsessão no Instagram. De que nosso corpo tem que ser feito de retas e curvas exatas. Me dá muito gastura. Um encontro de ângulos retos. Entre a barriga e a perna. Aí abonda uma curva. Feita no compasso. E você vê a menina na realidade. Gente. Linda. Parece que o povo deve editar as coisas no Photoshop com régua, né? Meu Deus. Meu Deus. Madi Paris. Eu te amo. Eu vou fazer um vlog me transformando em Madi. Rua? Quando foi isso? Rua? Quando eu te matar, Cassie? Eu te matar. Eu te matar. Eu vou ter que arranjar as unhas da Madi. Outra pessoa que eu já falei aqui. Que perdeu as estribeiras. Que perdeu as estribeiras. Perdeu tudo. Quando soltaram uma foto dela sem tratamento. O nosso cristal. Canceriano. Lapidado. Em forma de lágrima. Chloe Kardashian. O melhor dos exemplos aqui. Eu peguei do Plastic Celeb. É o mesmo evento. A diferença é o que vai para o Instagram. E o que aconteceu na vida real. Essa foto do terno. Me quebra. Ela está linda nas duas. Mas o que eu quero que você veja é. A diferença de luz. A diferença no tratamento. Porque tipo assim. Aqui ela não está nem tão distorcida. Quanto ela faz lá no Instagram. Essa outra foto. Do vestido que tem um negócio aqui. Aí a gente já vê. A mão invisível do Photoshop. A mão invisível do Photoshop. Que atua ali no Instagram. A mãe está lindíssima. Precisava mexer no quê? Olha o nariz. O tanto que mudou. Olha o contorno aqui. As linhas de expressão. Tipo. Isso aqui ó. O encontro da bochecha. Com essa parte aqui. Que eu não sei o nome. Olha o tanto que ela está mais bronzeada na foto. Sendo que ela já não é bronzeada o suficiente na vida real. Mais uma vez. Temos exemplos da vida real versus Instagram. Que é o tema do vídeo. Enfim. Estou sendo redundante. Olha a finura do rosto da Chloe. Para a foto que foi no Instagram. Versus o que é na vida real. Ela está igual a uma boneca. Boneca que mexe assim ó. Que faz esses ângulos certinhos assim. Porque a boneca foi esculpida. Você também foi esculpida no cirurgião plástico. Mas o que eu quero dizer é. A boneca é mais estática que você. Você tem um coração que pulsa. Faça jus a esse coração. Essa foto aqui do Natal. Para mim está a mais chocante. Porque o formato do rosto muda. Na foto ela está menos bronzeada do que na vida real. Mas a cor do cabelo mu. Ai meu Deus. E a mesma pessoa. Sob diferentes luzes. E o Photoshop. Olha. Tem uma cirurgia que muito se faz na Coreia. Que é a V-Line. Mama Chris já fez várias. Que além de retirar a gordura. Dessa parte aqui. Da mandíbula. Tem tipo uma reconstrução. A Chloe é o exemplo exato. Do que eu quero falar aqui. Numa foto você vê ângulos perfeitos. Toda desenhada. Na vida real. Não é assim. É muito legal eu trazer esses exemplos aqui. Porque eu estou trazendo exemplos de pessoas. Que tem o dinheiro suficiente. Para fazer todos esses procedimentos. Tem o acesso aos melhores profissionais. E ainda assim. Não obtém os resultados do Instagram. Que ironia não. Não estou demonizando quem faz. Isso na vida real não. Não é isso que eu quero que você entenda. O que eu quero que você entenda. É. Pessoas que fazem. Achando que vão obter resultados iguais do Instagram. Não vai acontecer. Pode ser próximo. Mas o que o Instagram está mostrando. Não é para existir na realidade. Senão. Não precisava mexer. Olha essa foto do vestido vermelho. O formato do rosto. O nariz não acompanha a linha da testa não. Quando você traça aqui uma linha. Você vai ver do que eu estou falando. Está muito distorcido. Aí essa foto eu vou levar para o Photoshop. Para o vídeo de Photoshop. Que eu estou já reunindo as imagens. Olha aqui. O tanto que o rosto dela está alongado. Nessa foto que ela está de camiseta branca. E o tanto que o rosto dela não é assim na vida real. O lábio muda. O formato do lábio. O tamanho da testa. Até igual a boneca de cera. Ah, inclusive. Eu estou com uma ideia. Eu queria fazer uma comparação entre bonecos de cera dos famosos. Famosos. Vamos. Comenta aí. Vamos fazer. Essa foto aqui. Inspiradíssima na Ariana Grande. Ela está com o cabelo de Marilyn Monroe. E aí você vê ela na vida real. Se botar uma de frente para a outra elas não se reconheceriam. Outra pessoa que é campeã nisso, Mama Chris. Você olha para a Mama Chris no vídeo e você fala, nossa, que carinha de pêssego. Nem parece que é uma mulher vivida. Que carrega muitas marcas na pele de tudo que viveu. Olha que bonito. A Cameron Diaz fala um negócio muito legal que é... Eu não quero ficar mexendo no meu rosto. Eu sou uma pessoa que sorri. Eu quero mostrar as marcas do meu sorriso. Olha aqui. Essa outra foto. Olha o pescoço da Mama Chris na vida real. A diferença de cor, que é normal. Muito tempo que a pele dela foi exposta ao sol. A mudança de tempo. A única coisa que tem marca nas fotos é isso aqui, da maçã do rosto. Você não vê uma marquinha aqui, 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 aqui. Gente, Mama Chris. Vou olhar aqui a idade da Mama Chris. Chris Jenner, 65 anos de idade. E tá tudo bem. Outra coisa que eu gosto de trazer esse vídeo é que a gente fica... O que a gente retém quando a gente tá lá olhando no Instagram é uma imagem da pessoa, né? E aí você cria um imaginário. Você não tem, tipo, os detalhes muito específicos, não. E aí quando você coloca uma imagem do que tá no Instagram e o que é a vida real, uma do lado da outra... Você pensa, é realmente... Eles tentam fazer a gente engolir cada coisa. Por exemplo, Ariana Grande. A foto da Ariana Grande é tão sem contraste, tipo... Você nem vê onde o nariz começa, onde o lábio termina, a pálpebra... Meu Deus. A Ariana pousa muito no Photoshop e nos efeitos. Os efeitos. Nossa, os efeitos. Olha essa foto aqui, que ela postou no Instagram. Que ela tá aqui, ó. E aí no mesmo evento, que você vê que ela tá com o mesmo colarzinho. Olha a diferença do rosto. Parece que o rosto da Ariana é realmente um V. E quando você vê, não. É um rosto normal, como tem que ser. E belíssima, né? Nossa, cada dia é mais linda. Tá vendo o que eu tô falando? Essa foto aqui do Tic Tac. Olha o rosto da Ariana Grande, gente. Você só vê o buraco do nariz. E aí na vida real, você vê que tem a luz, bate, diferente. Mulher. Se valorize. Outra coisa que me irrita muito no Instagram é pele sem textura. E não tô falando de textura de ruído, igual as Kardashian faz, não. Esse exemplo aqui da Megan Fox. É o mesmo evento. Um é a foto tirada, lá durante o evento. E o outro é a foto que ela postou. A bicha está belíssima. Não acho que ela mudou nada entre uma foto e outra, exceto... A textura da pele. Madonna. A mulher tem dinheiro pra fazer as coisas. E aí ela faz as coisas. E aí depois vai pro Instagram e mexe ainda mais. O rosto dela aqui, ó, tá com um coração. E você vê, na vida real, não é assim. Olha o contorno da boca. Num ela tá reta, num outro ela tá pra baixo. E assim, esses efeitos, não é só a mulher que usa, não. Olha o John Mayer. A cara dele, parece que passou uma lixa assim, ó. E depois passou um, como que fala? Lustra móveis. E olha ele na vida real. Eu aqui, ó, no vídeo, eu fico com isso aqui, ó, todo amarelo. Um monte de gente tá me perguntando. Breno, tá tudo bem? Tá. É a luz que influencia. E isso é um vídeo, hein? Não é nem Instagram. E outra. Não vem achar que foto só estática que tem Photoshop, não. A Kindle Jane. Eu mostrei lá, ó, no vídeo. Vai lá assistir. Demi Lovato. Ó, a Demi é uma pessoa que sofreu muito com a própria imagem. Por causa de cobrança. Por ter engordado. Aí emagrece. É uma pessoa que fez abuso de substâncias ilícitas. Então, assim, ela vai carregar marcas no rosto dela. E aí, beleza. Aí você abre lá o Instagram da Demi e fala, ai, vou dar um biscoito pra Demiinha. E aí você olha uma foto dela na vida real. Demi, você já é linda. O furinho no queixo, que eu adoro, da Demi, nem na foto aparece de tão lavado que tá o rosto dela. E é a mesma ocasião. Ela tá com a mesma blusa. Tudo é o mesmo dia. É isso que eu quero que você entenda. Já que estamos falando de estrelas Disney, você vê que não é só, tipo, Mama Chris, J.Lo, que mexe muito no rosto, né? Eu comecei com a Kylie, mas agora a Dolph Cameron. Até o momento desse vídeo, ela tem 26 anos. O que essa menina já mexeu na própria cara, o antes e depois de quando ela fazia as coisas na Disney, e o que ela virou hoje em dia, e ainda assim, quando ela vai pro Instagram, ela muda completamente. Olha como é o rosto dela na vida real, sem tratamento de nada, e olha como é no Instagram. Essa foto, que ela tá olhando pro nada, me dá muito medo. Prefiro muito mais ela na realidade, toda mexida e não tá o bastante. Você vai gastar tanto dinheiro pra fazer uma coisa na vida real, e ainda assim você tem que mexer no Instagram? Você tá tendo prejuízo. E isso a gente só resolve, não é com cirurgia. Na maioria dos casos, terapia. Ó, outra coisa que é muito importante, eu tô focando muito em rosto, porque são os exemplos que eu mais achei aqui. Emily Ratatouille. Olha a diferença entre como ela posa, ela é modelo, tá? Como ela posa pra foto, e como ela é na vida real. Olha essas fotos que ela tá de lado. A diferença da barriga. Sem se contar que barriga é uma coisa que muda muito, porque depende do que você comeu, da última vez que você foi ao banheiro, dos exercícios que você faz. Só aí já tem muitas coisas que trazem resultados muito diferentes. Olha o tanto de variável, pra você tentar controlar a sua barriga, pra ficar do mesmo jeito estático o tempo inteiro. É muito trabalho. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Lógico que... Ai, nossa, não estou inventando a roda. Mas é sempre bom a gente ter exemplos disso, pra não ficar com as noias cada vez maiores nas nossas cabeças. Olha como ela é na vida real e como ela aparece no Instagram. Tudo é uma questão de ângulo e muito Photoshop, mas você entendeu? E outra, ela nem é simétrica na vida real e tá tudo bem. O negócio que não tá tudo bem, é ela se vender simétrica no Instagram. Olha a diferença da foto que vai pro Instagram, e como ela é na vida real. Sem ser Instagram, fora do Instagram. Olha aqui, gente, a diferença. Pra mim é outra pessoa. Outra que mexe muito é a Choupes. E a Choupes fala que ela nunca fez nada de cirurgia plástica, que ela é toda natural. Ela já mexeu muito na boca, né? Eu acho que eu já falei da Choupes aqui no Antes e Depois. Mas, eu parei de fazer os Antes e Depois, primeiro porque eu viajei, aí depois aconteceu um tanto de treta que eu tinha que cobrir. Agora eu tô pensando em fazer mais nichado, tipo, Antes e Depois, modelos. Antes e Depois, cantoras pop. Antes e Depois, rappers. Concorda? Comenta aí, por favor. Já se inscreveu no canal? Já deixou o like? Que bom. Muito obrigado. Essa foto aqui, ó, da Choupes. Uma é a foto que ela posta no Instagram, arrebitando a bunda, lordosa e com menos solta, e a outra ela é na vida real. É a mesma pessoa? É. É o mesmo corpo? O da vida real, talvez. O do Instagram serviu de base. Porque eu tenho certeza que tem o Photoshop aqui. A finura que o ângulo faz a gente acreditar que é a cintura dela e como é na vida real. E a Choupes é novinha. Deve ter o quê? Uns 22 anos. A Jamie Lynn. Nossa, essa aqui, meus amores. Essa aqui quer vender pra gente uma coisa que ela não é. Olha o queixo dela. O tamanho do olho. O nariz. A Jamie também mexeu muito na cara, né? Eu fico pasmo. Essa foto aqui, ó, que a boca dela tá fininha. O queixo, nossa senhora. Foi feito na navalha. Um exemplo muito bom. Isabeli Fontana. Olha como ela anda normalmente na praia. E a foto que aparece no Instagram é o mesmo corpo. Pose, ângulo, luz. Explica. Olha a diferença dela de costas. De biquíni e a diferença dela de costas. Tipo, alguém passou ali e viu ela. Quando eu falei lá do negócio de pele, eu queria que você prestasse atenção nesses vídeos que eu trouxe aqui, ó. É do Problematic Fame, o Instagram. Olha o que que faz com a pele da Selena. E depois taca esse filtro aí de ruído. É isso que eu tô falando. Olha a Bela Hadid. Conserta a boca pra parecer o mais simétrico possível. É muito sutil, mas também não é. Olha a Elza Gonzalez. Diminuíram a largura da cabeça dela. Não é só a pele que mexeu, não. A Penelope Cruz. Tiraram isso aqui, ó. Essa marquinha. Ah, Olivia Wilde. Nossa, consertaram até o cabelo dela. Meu Deus. Os poderes da Olivia vêm aí, viu? Gente, é muito bizarro. O povo mexe na cabeça pra ficar uma cabeça completamente redonda com coisa que cabelo não dá diferença de volume, né? E outra. Não venha achar que, tipo, ai, foto de paparazzi nunca é editada. Pra fechar, vamos de Dove Cameron. O tanto que essa menina mexe nas fotos. Meu Deus, Dove. Vai um pouco na terapia, coitada. Eu não sei de onde ela tira essas nóias, coitada. A menina é toda padrão. Ela alonga. Ai, que castelo. Quando você vai lá no site de banco de imagens, às vezes tem umas observações. Tipo assim, ai, fulano pedi. Essa foto foi alterada a pedido de fulano. Madison Beer faz muito isso. Essas meninas novas, pensando nessas coisas. Eu achei que as iam ser super desconstruídas. Olha o tanto que ela afina o braço. O tanto que ela afina a perna. Ai, meu Deus. Essa foto que ela tá com o casaco aqui, ó. A comparação é bizarra. Muito bizarra. O tanto que ela afina a cintura. Meu Deus. É muito irreal. Essa última, ela afina a cintura, a mandíbula, a bochecha. Tá lá no Instagram. Na dúvida. Duvide. Duvide do que você está vendo. Isso tudo é uma ilusão. Não existe na vida real. Lembrando que luz e sombra. Maquiagem. Lente da câmera. Além do bom e velho conhecido Photoshop, tudo atua nas fotos do Instagram. Pele vai ter poros. Sim. Entenda. Silhueta feita no compasso. Não existe. O corpo muda. Troca de água, temperatura, hormônio. Tudo isso vai variar. Independente se você fez plástico ou não. E não é sobre atacar as celebridades, tá? Vou deixar aqui pra ficar mais claro ainda. Mais do que já tá. Crystal clear. Não é hate esse vídeo. Estou tentando justamente ressaltar o que é a vida real. E outra. Essas cobranças já vêm de tantos lados. É da sociedade. É machismo. É público. Marca. Patrocinador. A própria pessoa. Traumas de gerações passadas. Então não dá pra apontar um dedo e falar assim. É isso. O que a gente tem que fazer é aceitar as coisas como elas são. Cada vez mais. Tá bom? Me diga aí qual celebridade você acha que tá vendendo uma imagem mais surreal do que tudo lá no Instagram. Pode comentar. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau.